O que é a avaliação que você faz desses seus últimos jogos? Tivemos finalizações, temos que melhorar, como sempre. Começamos perdendo o jogo sempre, tanto no Botafogo como aqui, por um gol. Conseguimos empate, mas tivemos muitas finalizações. Hoje acho que foram quatro ou cinco situações muito claras, que não tivemos essa capacidade para definir essa jogada. Então, o passatempo, o partido começa a complicar-se, o adversário, o ritmo não é o mesmo. E, bom, terminamos em um jogo que merecemos ganhar, mas não ganamos. Então, estamos com essa frustração, que, bom, que vamos ter que revisar os erros, como sempre. Continuar acreditando, confiando, porque as situações estão, as chances estão também. Não é que o Chimi não gera situações de gol. Chimi gera situações de gol. Chegamos até essa instância e não tivemos essa, não sei se, ou capacidades, mas, bom, um momento é sorte, outro momento é capacidade, tranquilidade. Tem diferentes situações, e, bom, terminamos com um placar de 1 a 1, onde está aberto, e o próximo jogo em Maracanã, aqui vai estar com esse resultado aberto. E vamos responder a isso. Temos um time que responde nessas situações, mas, antes disso, temos uma partida da Copa Brasil, que também é muito importante. Oi, Mr. Boa noite. O senhor falou, há pouco tempo, que ficou uma certa frustração por não ter saído com a vitória hoje. Mas, esse tipo de frustração hoje, por não ter saído com um resultado positivo, serve de alerta também para o Fortaleza, de que, não acha, não é necessário, não pode ganhar a hora que quiser, tem que deixar o couro rolar, na realidade, serve de alerta. Está servindo de alerta para o próximo jogo? Sim, serve de alerta. Sabemos que o futebol, o que manda, são os goles, e um ganha por goles. Então, fizemos o trabalho de criar chances de gol, mas o mais difícil, muitas vezes, é fazer o gol. Então, cria uma alerta aí, uma alerta na efetividade, como falei antes, tanto na partida passada como agora. Vamos trabalhar mentalmente, na tranquilidade também, de cara ao gol. Oi, Voda, boa noite. Boa noite. Luiz Eduardo, TV Editora Dinâmica. Muita saúde para você, toda a família. Te surpreendeu a atuação do Maracanã? E qual foi a maior dificuldade do Fortaleza nesse jogo? Bom, no, enquanto adversário, não analisei muito depois do jogo, analisamos a eles antes do jogo. Mas, o que fica em minha cabeça foi as chances de gol, que não tivemos essa capacidade para poder fazer gol. Mas, muitas vezes, meus jogadores são jogadores que fazem gol, que criam chances. Tanto Lucero, como, neste caso, os camisas nove, Galardo, a gente que estava no campo também, Moisés, Machuca, que fez gols no clásico, Moisés, que é um jogador que faz gols, Marinho, já conhecemos a ele, Pedro Rocha, são jogadores que têm gol. Então, temos volantes que também têm gol, mas, neste momento, não estamos fazendo isso, e, bom, é uma alerta, mas é continuar acreditando, continuar com essa serenidade de cara ao gol, que vai, já vai chegar. Muitas vezes, você cria poucas chances e faz um gol, a efetividade é muito alta. Agora, nossa efetividade não é a que nós, ou pretendemos, mas, já vamos voltar a normalidade. A normalidade é, quando você cria muitas chances, as opções de gol vão subir. Então, hoje, criamos muitas chances, em Botafogo, primeiro tempo, criamos chances muito claras. Então, nosso Chimi já vai voltar a normalidade, de dizer, bom, cada, não sei. Qual é o promédio de Fortaleza? Cada cinco chances, cada três chances, fazer um gol, bueno, já vai voltar. Todo mundo volta a seu promédio. Boivoda, boa noite, prazer em revê-lo. Miguel Júnior, Rádio Povo, CBN. Hoje, mais um jogador voltou a ficar à sua disposição daquele atentado em Recife. Foi o Dudu. Faltando dois ainda, Tite e Escobar. E a real situação de Caleb? Cadê esse homem que não volta a jogar? Ah, bom, acho que dos jogadores que você nombrou, hoje já recuperamos a Dudu. Acho que na semana o Tite já vai começar a treinar com o grupo. Escobar já está fazendo trabalhos cada vez mais avançados. Já vamos recuperar também. E o Caleb, eu tenho confiança que já, nesta semana, já comece também com o grupo a trabalhar. Professor, boa noite, Lucas. O show é do Portal Minos é 18. Professor, fazendo um recorte, até que já estamos falando de finalização, contra o Botafogo foram 17 chutes e 5 no gol, e hoje foram 18 chutes e 6 no gol. Quer dizer, muitas finalizações de 35 no total. Você não tem muito tempo pra corrigir. Já tem jogo quinta-feira, depois domingo, semana cheia. O que você vai fazer durante esse período que tem livre pra corrigir isso? Bom, isso é, nós vamos trabalhar a ver como chegamos a igualar essas finalizações. Eu tenho confiança que se igualamos esses números que você falou, você falou de 17, 15, 18 e 6 no gol, acho que o que temos que trabalhar é fazer isso, não? Continuar com esse número de finalizações, porque o gol vai chegar. Boa noite, me vou. Danderson Azevedo, do Futebol Lays. Eu queria que você falasse desse jogo de Copa do Brasil, entre essas decisões contra o Maracanã. Porque é jogo único, partida eliminatória. Qual é o benefício e o malefício que um jogo como esse pode trazer pra essa decisão de domingo? Bom, sabemos que é um jogo único, com a importância que tem a Copa Brasil. Mas esse jogo está aí, então, nós queríamos, todo mundo queria um resultado de fortaleza ganhar e ganhar por um placar que significara uma certa tranquilidade, aunque a tranquilidade no futebol não está assegurada. Mas é o Copa do Brasil e temos que ir com o melhor por Copa do Brasil e com o melhor, como sempre, para o próximo jogo semifinal com o Maracanã. Boa noite, Voivoda. Aqui. Bem. Recentemente, o Fortaleza enfrentou equipes que não fazem parte da Série A ou B. Mas quando enfrenta ambas as equipes dessas divisões, não consegue vencer. Qual problema você atribui isso? E por que você não fez a última substituição, que você só fez quatro? Bom, em quanto a esses Chimis que você fala, acho que criamos chances, não é que enfrentamos a Chimis de inferiores categorias, como neste caso você está falando de Botafogo e Maracanã, e não respondimos ao funcionamento. Respondimos criando as chances necessárias para fazer mais de um ou dois gols, não fizemos gols, então, isso opaca ou tapa um pouco tudo, porque o futebol é resultado e não conseguimos ganhar, então, quando um não ganha, aparecem essas pequenas dúvidas, mas as chances estão e vamos voltar a fazer gol. A segunda pergunta. Bom, considero que já havíamos mechido muito, estávamos com duas camisas nove, estávamos com, pela banda estava por um lado Moisés, por outro lado estava Marinho e depois Pedro Rocha, em quanto a isso ficamos com uma linha de três, também atrás, tomamos esses riscos com doble volante, acho que não sempre considero que tem que fazer as cinco substituições, fazer por fazer, porque digo, bueno, tenho cinco e faço as cinco, considero que neste partido não as considero necessárias. Boa noite, Voivoda, WP Garotinho da Rede Muxi de Comunicação. Primeiro tempo, o Maracanã surpreendeu com o primeiro gol, o Fortaleza tentou buscar o resultado, o Maracanã saiu com o primeiro tempo com a vitória. No segundo tempo, você fez a substituição, entrou o Kevin, entrou o Moisés, o que o Voivoda queria com a entrada desses dois jogadores, depois o Galhardo, você queria mais intensidade, ver se conseguia virar o jogo, teve a oportunidade de virar o jogo e o que aconteceu na partida, porque o Fortaleza não saiu com a vitória? Bom, enquanto a justiça usava no entretempo, eu pretendia com o Kevin ter um jogador mais perto da área, não tanto um volante, senão um jogador que finalize mais, o Kevin é um finalizador de jogadas, então nós precisávamos aí perto do Lucero, em quanto a Moisés, optei por uma substituição por Machuca para encontrar alguma solução a esse setor, não porque o Machuca estava jogando ruim, senão porque consideré que talvez o adversário enfrentava outro jogador, já havia enfrentado a Machuca, agora que entre Moisés e havia treinado bem durante a semana também Moisés. Em quanto a depois a substituição de Galhardo e Pedro Rocha, falei hace um momento, ficamos com uma linha de três, dois jogadores por fora, que são Pedro Rocha e Moisés, dois camisão nove, um enlace por detrás que era Kervin, então aí o área estava preenchida, e somente dois volantes, um Caguan e Sewellison, acho que fizemos em quanto ao tático todo, mas não considero que tenha sido uma partida muito tática, senão criamos chances, não convertimos gol, e isso é o análise da partida. Boa noite, professor. Por todo o investimento que é feito dos jogadores, a manutenção de outros, a manutenção do seu trabalho já há alguns anos aqui no clube, o Fortaleza enfrentou algumas equipes de divisões inferiores, onde se espera muito do Fortaleza, pelo investimento, pela manutenção do trabalho. Daqui a pouco as competições vão afunilar mais e aumentar o seu nível técnico. O que está faltando para o Fortaleza conseguir colocar em campo todo esse investimento, o nível de expectativa que se espera desses jogadores? Bem, boa pergunta, mas hoje faltou gol, mas se falamos, nunca falo de investimento, mas você considera que um time com muito investimento, e é verdade, deve superar a um time que tem menos investimento. Mas nós, em Série A, qual era nosso investimento? em estes anos? Era dentro dos cinco primeiros, dentro dos seis primeiros, dentro dos oito primeiros? Sí? Entre os veinte? E ficamos, ficamos primeiro ano quarto, segundo ano, acho que é sexto, ou octavo, me entende? Ou terceiro ano também. Não sei se é todo dinheiro. Então, miramos investimento, ou você me fala a pergunta, dizemos, miramos investimento quando o time não ganha a um time que tem menos investimento. Entende? Então, acho que sim, que o dinheiro é importante, para o armado de elencos, mas estou bem com o meu elenco, temos um bom time, e vamos a competir, como sempre fizemos. Vai ser um ano onde vamos a ter uma competência muito alta, tanto em Série A, como em como em Sul-Americana, e vamos a competir, mais além do dinheiro. Sabemos que os chimes estão reforçando muito, mas nós temos um trabalho, temos uma estrutura, temos jogadores, e temos investimento também. Então, não ganhamos, é verdade, e com isso aparecem as dúvidas, mas também criamos chances, não convertimos gol, mas esses goles já vamos a convertir. Boa noite, Voivoda, Marta Negreiros, se chama Verdes Mares. O Fortaleza, diferente do ano passado, nessa temporada, ele vem saindo atrás no placar em muitos jogos. Foi hoje, foi contra o Botafogo da Paraíba, foi contra o Ceará, contra o Esporte, e tem que correr atrás do resultado. Ano passado, o time geralmente abria os placares e conseguia manter esse resultado positivo. Por que você acha que isso está acontecendo? Isso influenciou, inclusive, até muitos empates que o Fortaleza já tem no ano, são cinco até agora. Eu queria que você falasse também sobre os retornos que o time vai ter no próximo jogo contra o Maracanã, de Pikachu e do Brito. Quanto isso, quanto você enxerga essa vantagem também de ter esses dois jogadores que são muito importantes retornarem? bom, sempre é melhor como futebol, é assim. E mais em Brasileira que há mais de 70 jogos, vão aparecer rachas de todo tipo, então, se queremos fazer estadística, a vamos poder fazer. em quanto a... Sim, recuperamos a Pikachu e a Brito, são dois jogadores que, bom, que han jogado partida passada e que não pudieron jogar hoje porque, bom, estavam em suspensos, mas são jogadores importantes, são jogadores que vão ajudar e temos um elenco que tem uma concurrença interna que ajuda dia a dia, mas o mais importante de tudo é o dia da competição oficial, de partidas, estar juntos, estar unidos e fazer cada um seu melhor trabalho para conseguir o resultado positivo que procuramos entre todos. Boa noite, Voivoda, tudo bem? André Almeida, Diário do Nordeste. Com base na pergunta que você respondeu agora há pouco, da Guigui, sobre os investimentos, mas eu te pergunto não em termos de investimento, em termos de elenco, com as opções que você tem hoje à disposição. você acredita que o Fortaleza poderia jogar mais pelos jogadores que você tem? Tudo bem que tem desfalques, hoje particularmente teve desfalques pelos mais diversos motivos, suspensão, jogadores do departamento médico, mas como um todo, pelo elenco que você tem à disposição, você acredita que o rendimento, o desempenho, poderia ser melhor? Trabalo para isso, trabalho para que cada dia seja melhor, e se um ganha 5 a 0, também vou trabalhar para que seja melhor, e se um perde 1 a 0, 2 a 0, vou trabalhar para que seja melhor. Sempre estou analisando os jogos que passam, que está passando por cada momento de Oshimi, então, esse análise está sempre no debate de comissão técnica, e principalmente o meu, e trabalho e todo o meu esforço vai estar para que Oshimi melhor, tanto quando está perdendo, como quando está ganando, como neste caso, quando não estamos conseguindo resultados de ganhar. Acho que conseguimos ou criar muitas chances de gol, porque, recém falaram, você de estadísticas, mas é um aspecto também que vamos trabalhar e vamos melhorar para voltar ao nosso promédio, para voltar a a linha onde consideramos que o fortaleza tem que estar.